Oi gente, tudo bem? Gabi aqui e esse é mais um vídeo de speedpaint com voiceover pra vocês. Primeiramente eu quero agradecer muito toda a atenção e carinho que eu tô recebendo através do último vídeo que eu postei sobre tutorial de como colorir no Pentool Sai. E dessa vez eu vim aqui falar sobre um novo software pra vocês que eu tô muito empolgada, que é o Clip Studio Paint. Eu quero agradecer a Graphically por me enviar uma cópia licenciada do programa. Eu na verdade não sei se é assim que se pronuncia o nome da empresa, então eu peço desculpa se eu falei errado, mas enfim. Tô muito feliz por ter tido a oportunidade de usar esse programa porque mesmo antes de receber a cópia licenciada, eu já tava querendo comprar. Porque eu via todo mundo falando muito bem e que é um dos melhores programas atuais e mais baratos que tem pra gente usar. Então eu cheguei aqui com as minhas primeiras impressões pra mostrar pra vocês e falar um pouquinho sobre como foi fazer esse meu primeiro desenho. Bom, primeiramente esse é o Link de Zelda Breath of the Wild, que pra quem não conhece, essa é uma fanart. E, bom, basicamente eu sinto que é um programa muito intuitivo, porque esse é o primeiro desenho real que eu comecei a fazer e mexer aí. Então, eu não precisei, assim, procurar muitos tutoriais, eu vi um ou outro, mas nem fiz tanto uso, pra ser sincera, porque é muito parecido com o Photoshop. Só que eu sinto que tem algumas facilidades que o Photoshop não oferece, principalmente em relação a desenho, né? A criação de arte em si. Então, eu não mexi, não baixei nenhum brush, eu não baixei nada, basicamente, da galeria que o Clip Studio Paint oferece, porque eu queria real, assim, só usar o que já tem disponível do programa pra ver se eu consigo me virar com isso. E, de verdade, eu senti que eu me virei muito bem e eu senti que eu não precisei ter grandes esforços pra conseguir criar algo legal só com o programa base. Então, eu mudei uma coisinha ali, uma coisinha ou outra nos brushes em si, porque eu gosto de uma texturinha um pouquinho mais rugosa, não sei se é assim que fala mesmo, mas não tão lisinha. Eu gosto que tem uma texturinha ali na borda do brush. Então, eu mexi nisso, mas é algo que tá ali super na nossa cara, que a gente não precisa ficar pesquisando e entrando muito fundo no programa pra gente poder achar. Foi super fácil de mudar isso e eu já me identifiquei com as coisas e aprendi a pegar o jeito bem rápido. Então, se você tem o mínimo de conhecimento de Photoshop e de outros programas, eu acredito que não vai ser um grande desafio pra você. A minha versão é a Pro, que é a mais básica. Então, se você tá pensando em pegar a versão X, que é pra realmente uma versão bem mais profissional, que oferece mais ferramentas, eu acredito que ela acaba sendo um pouco mais cara, mas eu acredito que é um investimento que vale a pena. Só que mesmo a versão Pro, ela já é muito boa e já oferece muitas coisas, principalmente se você trabalha com quadrinhos, por exemplo, e com animação. Você consegue fazer quadrinhos, animação e várias outras formas de arte no Clip Studio. Fora isso, também tem modelos 3D de guia pra você usar no programa. Então, aqueles bonequinhos 3D que você pode mudar a posição, enfim. Pra você poder se situar, você pode com certeza usar isso no programa. E eu achei isso realmente incrível, porque até então eu não tinha visto um programa que pensa sobre isso, sabe? E nos dá referência. E não só bonequinhos 3D, também tem cenários pra você testar e colocar seus personagens. Enfim, é tudo muito completo. E eu tô falando pelo que eu vi em vídeos e outros reviews, porque eu não mexei em nada disso. Eu, em real, já fui direto pra ilustração. E de cara eu senti que foi muito fácil, muito simples. E também me ajudou em algumas questões, por exemplo, eu usava o Pento Sai, né? É um programa que eu já uso faz anos e tem algumas, várias, na verdade, dificuldades de usar o Pento Sai, porque ele não tem muitas das ferramentas que eu gostaria de usar. Tipo, ele não tem ferramenta de degradê, ele não tem ferramenta de texto. Pra você fazer linhas retas ou curvas, né? Ele era sempre um desafio. E no Clip Studio Paint eu consegui achar tudo isso e muito mais, assim, pra facilitar a minha vida. Por exemplo, eu achei que a pressão da caneta mudou muito nesse programa. Mas, enfim, eu sinto que o estabilizador do Clip Studio faz as minhas linhas serem mais precisas. Quando eu vou fazer, tipo, um círculo no Pento Sai, eu precisava fazer super rápido pra ele sair certinho. E no Clip Studio Paint eu conseguia fazer devagarinho, assim, ele já saía bem próximo do que eu queria, sabe? Então, eu percebi que o programa oferece ferramentas que facilitam muito mesmo a sua vida. E eu acho ótimo que ele tem uma loja que você pode achar criações de outros usuários. Tanto quanto brushes, como, sei lá, paletas de cores, texturas. Tudo que você pode pensar, você pode achar nessa loja e tá tudo lá disponibilizado. Se você comprou o programa, você consegue, sabe, navegar por isso e achar algo que pode fazer mais sentido pra você. Eu realmente ainda não fiz isso. Eu ainda, como eu já disse, eu tô aqui pra dizer minhas primeiras impressões. Então, eu vou falar bem por cima mesmo e passar uma visão geral do que o programa oferece pra quem tiver interessado em testar, assim como eu, procurar saber mais, né? E, enfim, o programa também tem um sistema de exportação e importação de arquivos muito bom, porque eles aceitam uma variedade bem grande de arquivos. E também tem a questão do autosave, que me ajudou bastante. Porque em alguns momentos o meu programa de gravação deu uma travada e eu fiquei com medo de perder a arte, só que imediatamente o Clip Studio já salvava a minha arte automático. E eles também têm uma nuvem onde você pode ir deixando suas artes ali e não corre o risco de perder, né? Então, sabe, de verdade, resumindo tudo isso que eu tô falando, eu acho que vai ser um programa que eu vou usar tanto profissionalmente quanto pra fazer minhas artes pessoais, né? Desenhar pra mim mesma. Porque foi um programa que eu senti muita facilidade de usar na minha primeira vez usando. Então, imagina quando eu realmente parar pra pesquisar a fundo, enfim. Eu conseguir encontrar tudo que eu gosto ali, as texturas que eu gosto, a forma como eu gosto de desenhar ali, só com o programa base. Então, quando eu parar pra realmente mergulhar mais dentro do que ele tem pra oferecer, no geral, acredito que eu vou conseguir criar ali umas configurações e criar um espaço de trabalho que eu realmente vou gostar muito. E pra quem tá procurando muita simplicidade, o Pento Sai serve, outros programas servem. Mas eu acho que o Clip Studio oferece uma gama gigante de possibilidades e eu acho que dá pra você viajar muito nisso. Como artista, né? A gente sempre tá procurando inovar ou novos caminhos ou novas formas de a gente representar a mensagem que a gente quer passar. E eu acredito que o Clip Studio Paint tem muito a oferecer pra deixar o nosso trabalho mais rebuscado. Ai, eu quase ia me esquecendo de avisar da novidade. Se vocês quiserem tentar concorrer a uma cópia licenciada do Clip Studio Paint, Pró, é só vocês entrarem no meu perfil no Instagram que tá acontecendo agorinha um sorteio. Ele vai até o dia 25 de dezembro, então se você tá vendo esse vídeo depois dessa data, infelizmente o sorteio já passou. Mas de qualquer forma, o link pra você adquirir o software tá aí na descrição, assim como o link pro sorteio no meu Instagram. Então, eu espero que vocês participem, que vocês gostem e que vocês possam aproveitar o programa tanto quanto eu aproveitei. Enfim, um beijo, gente. Muito obrigada pelo apoio de sempre. E eu espero que futuramente, quem sabe, quando eu tiver um pouquinho mais craquinhos ao programa, eu não venha trazer um tutorial mostrando como vocês podem aproveitar as ferramentas da melhor forma. Enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui e até mais! Enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui e até aqui e até aqui e até aqui.